Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo. São 9h11 da manhã do dia 12 de maio de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com o dia em geral, novamente positivo para o portfólio, está menos pujante do que a gente estava vendo anteriormente, porque é normal, vai perdendo um pouco de velocidade, mas ainda assim positivo, volume ok. Dos acontecimentos, temos o presidente da Petrobras hoje de manhã falando que ia alterar a política de preço da Petrobras, que é bem negativo para a operação. Light entrando com o pedido de recuperação judicial, a Marisa com dois credores pedindo falência da operação e o PPI americano, preço ao produtor, vindo abaixo do esperado em 0,2%. Os resultados, temos Cirela, recita líquida com crescimento de 4,2% e Arneer, queda de 6,4% quarter on quarter. A margem bruta com uma queda de 0,4% e Arneer, 0,7% quarter on quarter. Lucro líquido, crescimento de 1% e Arneer, queda de 21,2% quarter on quarter. Um resultado bem alinhado. BR Partners, receita total, queda de 4,9% e Arneer, crescimento de 3,9% quarter on quarter. Lucro líquido, queda de 17,3% e Arneer, queda de 2% quarter on quarter, novamente pressionado o período, mas resultado novamente positivo. MRV, aí com resultado surpreendentemente positivo, receita líquida com crescimento de 0,3% e Arneer, 5,2% quarter on quarter. A margem bruta vai a 24,3%, bem melhor do que 22,5% do mês do período do ano passado, 22,9% do trimestre anterior, lucro líquido de R$111 milhões versus R$9 milhões no mesmo período do ano passado e um prejuízo de R$114 no quarto trimestre de 2022. A Zemp, com crescimento da receita líquida de 10,5%, o EBITDA ajustado, crescimento e Arneer, o EBITDA ajustado, crescimento de 9,5% e Arneer, margem vai a 12,5% versus 12,6% do mesmo período do ano passado, aumento do prejuízo em 75,8%, a operação como um todo alinhada. Cogna, receita líquida crescendo 13% e Arneer, EBITDA recorrente 12,6% e Arneer, a margem vai a 34% versus 34,1% do mesmo período do ano passado, lucro líquido com crescimento de 112,9% e Arneer, resultado bem positivo. A Mobley, queda na receita líquida de 4% e Arneer, a gente tem o EBITDA ajustado zerado versus um EBITDA negativo de 8,5% no mesmo período do ano passado, dado prejuízo de 22,5 milhões, redução de 13% versus o mesmo período do ano passado. Soja 3, boa safra e sementes. E aí o resultado aqui é avaliado nos últimos 12 meses, dado que a gente tem sazonalidade forte por causa dos períodos ali da plantação e colheita e por aí vai, o faturamento é todo diferente. Receita líquida, últimos 12 meses, crescimento de 64% e Arneer, EBITDA ajustado 36,6% de crescimento, a margem vai a 10,3% versus 12,3% lucro líquido do LTM com crescimento de 36,4% e Arneer. Ocean Pact, receita líquida 17,9% e Arneer, uma queda de 7,4% quarter on quarter, EBITDA ajustado, crescimento de 88% e Arneer, menos 2%, menos 2,5% quarter on quarter, a margem de 30%, 30,1% versus 18,8% no mesmo período do ano passado e 28,6% no período anterior, prejuízo líquido de 5,5 milhões, casado com tudo esperado, aquele negócio de depreciação e por aí vai. Tá o resultado bem alinhado. Outros resultados, e aí uma cacetada, né? Moura do Boa, Petrobras, LocalWeb, Sanepar, CPFL, Trisul, Triunfo, Unipar, Santos Brasil, AERES, Porto Seguro, BMG, JBS, Banrisul, AIMC, A1003, Vivio, Ezetec, Grandene, C&A, Vitia, Track & Field, Tecnisa, Energiza, B3, Helbor, Terra Santa, Plano e Plano, Positivo, Santos Brasil, Mitri, AgroGalaxy, Equatorial, Bradespar, Light, Levitec, Hidrovias do Brasil, UIS, Daza e Smartfit. Ativos que eu tô observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Guararapes, a Zemp e a Lojas Renner. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, é uma ropa vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Compon da Tese. Valeu, galera, beijão!